J-Youth in the Trail Vou falar bem alto Pra todo mundo ouvir Que tu és minha musa Minha cara a metade Foi difícil Para te achar Custou tanto Para te encontrar Menina bonita Menina prendada Menina fogosa Tem pele macia Tem muito respeito E eu já estou a morrer És a minha mãe grande És a minha mãe grande Ficarei contigo até envelhecer És a minha mãe grande És a minha mãe grande Ficarei contigo até envelhecer Você merece Toda a mulher És a minha mãe grande És a minha mãe grande Ficarei contigo até envelhecer És a minha mãe grande És a minha mãe grande Ficarei contigo até envelhecer É a minha mãe grande E eu já estou a morrer E eu já estou a morrer E eu já estou a morrer Ficarei contigo até envelhecer És a minha mãe grande Ficarei contigo até envelhecer És a minha mãe grande És a minha mãe grande Ficarei contigo até envelhecer E eu já estou a morrer Essa é minha mãe grande Ficaré contigo este bebe Essa é minha mãe grande Mãe grande Ficaré contigo este bebe